Eu tenho o prazer de chamar meu amigo Márcio Cunha pra fazer a participação com os Play do Forró. Vamos embora lá, garoto! Deixa comigo os Play do Forró ao vivo! Só você pro meu coração querer Já me envolvi com várias, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem, o seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Só você pro meu coração querer Já me envolvi com várias, mas não consigo te esquecer Seu abraço é só você que tem, o seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta neném Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Para de dizer que ainda me ama E que o nosso lance terminou Fica com você não quero mais Por favor me deixa em paz O nosso caso acabou Alô Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantins, esse é Moral É os play do forró pra você garoto Você errou Eu também errei Você foi embora Por onde anda eu não sei E depois de tanto tempo Eu só encordo o sentimento O meu coração partido ao meio Por esse amor eu já sofri demais Resolvi não vou correr atrás Depois que você foi embora Chega de sofrer na solidão Vou trocar o meu coração Vou trocar o meu coração E jogar a chave fora Para de dizer que ainda me ama E que o nosso lance terminou Fica com você não quero mais Por favor me deixa em paz Por favor me deixa em paz O nosso caso acabou Para de dizer que ainda me ama E que o nosso lance terminou Fica com você não quero mais Por favor me deixa em paz O nosso caso acabou Eu quero mandar um forte abraço Meu grande amigo Divaldo do Teclado Sua parceira Silvana Pelo abraço Você errou Eu também errei Você foi embora Por onde anda eu não sei E depois de tanto tempo Eu só encordo o sentimento O meu coração partido ao meio Por esse amor eu já sofri demais Resolvi não vou correr atrás Depois que você foi embora Chega de sofrer na solidão Vou trocar o meu coração E jogar a chave fora Para de dizer que ainda me ama E que o nosso lance terminou Fica com você não quero mais Por favor me deixa em paz O nosso caso acabou Para de dizer que ainda me ama E que o nosso lance terminou Fica com você não quero mais Por favor me deixa em paz O nosso caso acabou O alô todo especial Para os meus parceiros Raiosson Alencar de Crota Maranhão Aqui na Lácio Garotos Play de Forró Alô MH Divulgações Só sei que eu te amei Te amei Sem limites E me decepcionei E você me fez O homem mais triste Chama Givaldo Teclas Quero mandar um especial Também para a minha mania Nelly Silva Vocalista mais apaixonada Liga Araguaína Você me via me dizendo Que eu era tudo pra você Às poucos fui me envolvendo Acreditei em você Hoje vivo uma agonia Sem motivação Pra encontrar um novo amor Como dói meu coração E quando você me queria Pra mim você era tudo Mas quando você me deixou Acabou o meu mundo Só sei que eu te amei Te amei Sem limites E me decepcionei E você me fez O homem mais triste Só sei que eu te amei Só sei que eu te amei Te amei Sem limites E me decepcionei E você me fez O homem mais triste E os play do forró Quer mandar também Um alô muito especial O guitarrista Ornério da banda Elite do forró E a todos os músicos E a todos os músicos Você me via me dizendo Que eu era tudo pra você Aos poucos fui Me envolvendo Acreditei em você Hoje vivo uma agonia Sem motivação Pra encontrar um novo amor Como dói meu coração E quando você me queria Pra mim você era tudo Mas quando você me deixou Acabou o meu mundo Só sei que eu te amei Te amei Sem limites E me decepcionei E você me fez O homem mais triste Só sei que eu te amei Te amei Sem limites E me decepcionei E você me fez O homem mais triste Meu pedaço de pecado Tô colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do celular Falar no ouvido Que você é a mais bonita Um pedaço da vida De felicidade Vem mandar logo O desejo Fazer esse vaqueiro Que me de verdade Vem mandar logo Te beijo Enquanto te vejo Acabou com saudade Eu tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Meu pedaço De pecado De corpo Colado Ele dança Comigo Quero ser teu namorado Ficar do celular Falar no ouvido Que você é a mais bonita Um pedaço Da vida De felicidade Vem mandar logo O desejo Fazer esse vaqueiro Feliz Vem mandar logo Te beijo Enquanto te vejo Acabou com saudade Eu tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo No meu Tô querendo Te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente Já fez Foi pouco Quero sentir De seu corpo No meu Diz que lá em sua casa Está tudo bagunçado A gostosa Sai pro forró E você fica chifrado O povo está comentando E você não vai aguentar Larga logo aquela peste Que eu preciso experimentar Eu topei ela na rua E ela deu uma olhadinha Olhou por cima do ombro Vi que ela é safadinha Eu fiquei apaixonado E o coração palpitou Vou pegar ela na cama E vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos fazer amor Que o chifrado te largou Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vamos fazer amor Que o coitado te largou Ela chega madrugada e você fica zangado Vira o bumbum pra ela e o negócio está errado A bicha é mesmo boa e gosta mesmo de brincar Tira o cabelo dela e manda ela pra cá Você desistiu dela e saiu da arapuca Você mesmo anda falando que a bicha é maluca Gosta de dançar forró e também de uma gelada Ou pega ela na cama e deixa ela cansada Vamos fazer amor, vamos fazer amor Vamos fazer amor que o chifrado te largou Vamos fazer amor, vamos fazer amor Vamos fazer amor que o coitado te largou E essa é a composição minha moçada pra vocês curtir dançar Valeu! Mais um novo trabalho dos pleitos de forró pra vocês Curtir dançar, beber caixas, ter umas ondas Se bora sim! Comigo era só muvuca Com ele era só camarote Com meu cartão só dava recusado E ouro homem é ilimitado Só anda de carrão doando E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro a seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere estar comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Comigo era só muvuca Com ele era só camarote Com meu cartão só dava recusado E ouro homem é ilimitado Só anda de carrão voando E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente com esse desgramado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro a seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere estar comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Prefere estar comigo Andando de gozinho Comendo o espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Eu não preciso comprar o seu amor Eu não preciso comprar o seu amor Eu não preciso comprar o seu amor